Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelletti Stingel aqui do canal Lista de Livros e hoje nós falaremos sobre a obra Robson Crusoe, de Daniel Defoe. Eu já comentei sobre a vida do Daniel Defoe em outro vídeo aqui do canal, sobre o livro Um Diário do Ano da Peste, vou deixar aqui nos cards, então eu vou pular esse aspecto da vida do autor e vou, vamos dizer assim, detalhar um pouco de algo que eu até falei um pouquinho naquele vídeo, mas eu acho que nessa obra aqui é particularmente importante esmiuçar um pouco, que é o seguinte, é o aspecto teológico na vida do Daniel Defoe. Ele quase se tornou pastor, ele era de uma espécie de dissidência dentro da igreja anglicana, que aliás é a igreja, até hoje, a igreja oficial da Inglaterra, e ele era presbiteriano. E por conta disso, ele quase se tornou pastor, ele tem uma visão teológica que é muito importante nas obras dele, naquela, né, no Diário do Ano da Peste, nessa aqui que é o Robson Cruzoé também, que convém aqui, vamos dizer que a gente detalhe. E essa visão teológica é aquela que é chamada de teologia da retribuição, ou seja, é uma ideia de que a partir do momento que você faz uma coisa aqui em vida, você receberá a recompensa ou a punição por ela ainda em vida. Isso é embasado especialmente no Pentateuco, os primeiros cinco livros religiosos da Bíblia, em que não havia ideia de pós-morte. Se uma pessoa tivesse agido errado, ela seria punida, e se a pessoa tivesse agido corretamente, ela seria recompensada em vida. E é interessante porque no próprio Antigo Testamento, essa visão teológica, ela é superada. Por qual razão? Porque, por óbvio, as pessoas começam a observar que há fiéis muito corretos, muito dignos, muito honestos, muito trabalhadores, e que vão sofrer sua vida inteira e vão morrer sem ter nada. Ou seja, não recebem a suposta recompensa divina. E, por outro lado, haverá pessoas que são sujas, que são sórdidas, que são cruéis, que são iníquas, e que vão ter, ao longo da sua vida, uma vida de regozismo, uma vida de prazer, uma vida de deleite, e que vão morrer bem bom. Então, as pessoas começam a perceber que, olha, isso não está coerente, essa ideia de recompensa e castigo divinos em vida. Muito bem, nós percebemos essa mudança teológica dentro do próprio Antigo Testamento. As primeiras reclamações, vamos dizer assim, ora um pouquinho mais incisivas, ora um pouquinho mais amenas, se dão dentro dos Salmos. O Salmos compõe aquele que é o maior capítulo da Bíblia, são 150 capítulos, e ali nós conseguimos observar várias vezes eles reclamando, várias vezes os fiéis protestando, que não estão recebendo, olha, Javê, olha por nós e tal. Há vários pedidos, várias súplicas, várias demandas. Muitas vezes, vamos dizer assim, os Salmos terminam com viéis otimistas, não, a gente acredita, isso vai acontecer, Javê vai interceder por nós, etc. Mas você percebe as reclamações ali também, porque, por óbvio, os fiéis observavam que essa etologia da retribuição fracassava. E, aliás, vamos dizer, de maneira bastante óbvia, de maneira bastante periptória, ela fracassa retumbantemente. Apenas para dar um exemplo, aqui no Brasil, a maior parte das pessoas é fiel, o Brasil é um dos países que tem maior quantidade de crédulos proporcionalmente no mundo, e é um país pobre, um país que, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, mais de 100 milhões de pessoas vivem em estado de insegurança alimentar. Ou seja, não sabe se vai ter comida sempre, às vezes come almoço, se a jama falta o café da manhã, ou vice-versa, etc. Então, enquanto que há países bastante ricos, em que há uma quantidade enorme de ateus. Então, assim, essa ideia da teologia da retribuição, ela é muito precária. Até naquele vídeo sobre o livro O Diário do Ano da Peste, eu até destaquei. Essa ideia da teologia da retribuição é muito complicada, porque, por exemplo, se cai um avião, uma pessoa lá que tem, digamos assim, acabou de casar e caiu o avião que ela estava e ela morreu. Com essa ideia, vai dizer o seguinte, então essa pessoa aí, esse casal aí, estava merecendo morrer. Ou seja, se você vai com essa ideia, em última instância, você transforma Deus em um assassino. A ideia da teologia da retribuição, ela é muito limitada e ela, vamos dizer assim, vai ter o seu paroxismo dentro do próprio Antigo Testamento, naquele que é, talvez, o livro mais bonito, para mim, é o livro mais bonito literariamente falando do Antigo Testamento, que é o livro de Jó. Ali, a resposta dada a esse tipo de questionamento é mais ou menos o seguinte, de maneira abrangente. Quem é você para discordar dos designios de Deus? Você estava aqui quando o mundo foi criado? Você estava aqui quando o mar foi criado? Ou seja, ali, vamos dizer assim, dar uma visão mais ampla, dizendo o seguinte, olha o seu tamanho ante Deus, para que você critique ou que você elogie uma decisão dele. Quem é você? Essa é a grande resposta daquela que é a mais bonita parábola do Antigo Testamento. Aliás, é bom dizer isso, né? O livro de Jó é uma parábola, não é um personagem histórico, não. E, aliás, vamos dizer assim, essas críticas, essas demandas, que, por exemplo, estão presentes nos salmos, quando Jesus está na cruz e que ele fala, Deus, por que me abandonaste? Muitas pessoas ignoram, às vezes até lideranças religiosas, que ele está se referindo a um salmo, né? É o salmo 22, inclusive alguns estudiosos supõem que ele disse ele inteiro, né? Enquanto estava ali na cruz, e começa com essa frase, Deus, por que me abandonaste? Ou, no caso, Jesus fala, Pai, por que me abandonaste? E é interessante, porque essa teologia da retribuição, com a ideia de vida pós-morte, que no Antigo Testamento já está muito bem detalhada no livro dos Macabeus, quando você lê o livro dos Macabeus, que, aliás, é um livro deutero-canônico, está bem assentada, assim, junto aos judeus, a ideia de vida pós-morte. Mas aí alguém pode questionar, então, quer dizer, você não foi retribuído em vida, então você passou para, depois da morte, aquela que será a sua retribuição. E, de fato, se você, por exemplo, for ler um livro de teologia, como A Bíblia Sem Mitos, uma introdução crítica do Eduardo Ares, do sacerdote Eduardo Ares, ele vai dizer, olha, à medida em que o povo de Deus vai conhecendo, vai estudando, vai vivenciando novas coisas, ele vai, vamos dizer assim, evoluindo, sabe? Ele vai aprendendo cada vez mais, foi através dessa aprendizagem, foi através desse estudo, foi através desse evolver do conhecimento, de novos testemunhos, que foi se desdobrando, foi se conhecendo a ideia da vida pós-morte. Então, por isso que, lá no Pentateuco, os fiéis não a conheciam e vieram a conhecer depois. Já, por exemplo, um filósofo ateu, como Bertrand Russell, no livro História da Filosofia Ocidental, ele vai dizer o seguinte, olha, na medida em que a teologia da retribuição, de maneira óbvia, de maneira patente, ela se mostrou, vamos dizer assim, inadequada, ela não se justificou, então, o que aqueles que acreditam fizeram foi dizer o seguinte, olha, vamos jogar essa recompensa para depois da morte, que aí a gente consegue resolver esse problema. Enfim, independentemente se você é um crédulo, independentemente se você é um ateu, o fato é que a teologia da retribuição, ela foi superada em determinado momento histórico, ainda que, até os dias de hoje, ela legue graves ou grandes repercussões, para todas as pessoas da nossa sociedade. Desde aqueles exemplos artísticos, que nós conseguimos ver, como a fala do filme Gladiador, ou até, por exemplo, nas igrejas neopentecostais, a teologia da prosperidade, que é o fundamento nuclear dessas igrejas, ela é uma espécie de teologia da retribuição, porém, vamos dizer assim, amalgamada, vamos dizer assim, nem excluída, com o neoliberalismo que domina o nosso tempo histórico. Esse, aliás, foi o tema do meu mestrado, então, foi um assunto que eu estudei bastante. E, claro, para detalhar, para esmiuçar, como se dá esse vínculo entre o neoliberalismo e o neopentecostalismo, a gente precisa se utilizar de algumas categorias filosóficas, que eu me utilizei na minha dissertação, das categorias do materialismo histórico dialético. Então, feito esse preâmbulo teológico, eu acho que é muito importante fazê-lo, porque ele é uma espécie de pano de fundo no qual o livro se desdobra, a gente pode falar um pouquinho do Robson Crusoe e suas aventuras e desventuras. E o Daniel Defoe escreveu aqui esse que é o primeiro romance inglês. É bom destacar, né, que romance é um gênero literário, uma prausa ficcional, com uma boa quantidade de páginas, então, não necessariamente o romance é romântico, né, existe também, às vezes, você vai utilizar essa palavra com este fito, né, que é de ser uma coisa mais água com açúcar, de romance e tal. Beleza, mas nesse caso aqui, ele é o primeiro romancista inglês. Já havia outros romancistas em outros países, o primeiro romance clássico, né, é o Don Quixote, né, do Miguel de Cervantes, e esse aqui, Robson Crusoe, é o primeiro romance inglês, porque na época se escrevia muito, eram poemas, às vezes satíricos, às vezes grandiloquentes, magnânimos, com aquelas ideias de luta, de reis, de guerreiros medievais e tal. Então, esse aqui é o primeiro que vai tratar aquele livro, não só com essa estrutura de prosa, que a gente conhece tão bem, mas também, assim, tratando das pessoas normais, das pessoas vivenciando eventuais dilemas, dificuldades e tal, então, isso fez uma diferença muito grande dentro da história da literatura inglesa, esse livro aqui. Então, esse ali é o primeiro, né, que a gente, que é aquela tradução, assim, da palavra novel, né, lá em inglês novel, não é traduzido novel por novela, né, a gente traduz novel por romance, né. Até um pouco estranho, né, porque, enfim, é tudo misturado, né. Aqui no Brasil, a gente define, por média, existem outras arbitrariedades aí, mas, na média, a gente diz que um conto é de 1 a 25 páginas, uma novela, não é até novela não, uma novela é de 26 a 50 páginas e um livro é a partir de 51. Então, assim, esse livro ficcional que a gente chama de romance. Acho que a primeira coisa interessante a se destacar é a extensão do título original do livro, que não era, assim, não se chamava só Robson Crusoe, não. O nome do título do livro era A Vida e As Estranhas e Surpreendentes Aventuras de Robson Crusoe, Marujo de York, que viveu 28 anos sozinho numa ilha deserta na costa da América, perto da foz do grande rio Orinoco, tendo sobrevivido a um naufrágio em que todos os homens morreram, exceto ele, com um relato de como foi, afinal, insolitamente salvo por piratas, escrito pelo próprio Londres e aqui os dados aqui de onde foi impresso. Então é interessante, porque não há o nome do Daniel Defoe aqui, né? Então parece que, na verdade, é uma autobiografia, né? Porque ele não descreveu o nome. Aliás, o Daniel Defoe fazia isso, né? Por isso que eu já descrevi lá no outro vídeo que nem se sabe a quantidade de livros que ele efetivamente escreveu. E é muito interessante, porque para as pessoas que não soubessem de maneira mais específica, pareceria que o Robson Crusoe de fato foi um náufrago, ficou vários anos em uma ilha e escreveu o seu livro, e não que fosse um livro de ficção. Uma estratégia comercial que, aliás, foi repetida há poucos anos atrás, aliás, já há muitos anos atrás, né? Com o filme A Bruxa de Blair. Quando eu estava lá no início da minha adolescência, eu li em reportagem, né? Porque isso não aconteceu aqui no Brasil, mas os produtores desse filme, que foi um filme bem simplesinho, gravado na época com 60 mil dólares, o que é pouco, né? Para uma produção cinematográfica, e eles começaram a jogar em salas de chat lá nos Estados Unidos, dizendo que haveria um documentário a respeito de uma bruxa, que filmaram uma bruxa, e começaram a jogar, sabe, não era verdade, mas eles começaram a dizer isso e tal, não sei o quê, e aí várias pessoas começaram a comentar sobre aquilo, gerou, vamos dizer assim, uma grande demanda, todo mundo querendo saber, e aí quando vai, quando vai, quando vai, e quando veio era um filme, um filme de ficção, não era um documentário, mas já havia, vamos dizer assim, um mistério, né, sobre aquilo e tal, e o filme acabou, de fato, fazendo um grande sucesso, né? Na verdade, um enorme sucesso, especialmente se considerando que foi um filme bem simplesinho, gravado com uma quantidade bem pequena de recursos. E o Daniel Defoe utiliza de uma estratégia similar aqui, né? Ou seja, parece que foi ele que escreveu da mesma maneira que, aliás, lá no livro Um Diário do Ano da Peste, você não fica muito claro se foi ele que viveu aquilo que ele descreve de maneira tão vívida que você parece que está dialogando com quem passou por aquela pandemia na época. E é interessante destacar que, vamos dizer assim, a ideia do livro Robson Crusoe, se deu porque um marujo escocês, ele certa vez se desentendeu com a tripulação, especialmente com o seu capitão, e pediu para que fosse deixado em uma ilha que fica próxima da costa do Chile. O nome desse marujo é Alexander Selkamp, e ele esperava ficar ali alguns dias, quatro, cinco dias ali, até que outra embarcação passasse e o resgatasse. O fato é que, então tá bom, o capitão deixou ele lá, deu alguns suprimentos para ele e foi embora. Resultado, o Alexander Selkamp ficou quatro anos na ilha até ser resgatado por alguma embarcação. Então, ele sofreu muito, ele, inclusive, vamos dizer assim, perdeu um pouquinho da racionalidade, quando chegaram lá ele estava um pouquinho desnorteado, um pouco animalizado, o que, aliás, é muito comum em quem fica completamente dissociado de outros seres humanos, né? Já que a gente tá aqui num prisma teológico, já bem diz o provérbio que, da mesma maneira que o ferro se aguça com o ferro, o homem se aguça com o homem. Então, assim, a ausência de seres humanos a quem você possa dialogar, que você possa conversar, ela tem efeitos muito lesivos para a psique, né? O ser humano acaba não suportando. Aliás, isso foi uma estratégia que vários e vários ditadores utilizaram ao longo do tempo quando queriam, vamos dizer assim, acabar com o inimigo deles, às vezes por circunstâncias políticas. Eles não podiam matá-lo, porque isso geraria repercussões nacionais e internacionais muito graves. Então, o que eles faziam? Tratavam de encarcerá-los individualmente, não deixando a eles nenhum tipo de contato com ninguém para que eles enlouquecessem. E aí, depois que enlouquecessem, ele podia largar a pessoa. Isso aconteceu em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Fizeram isso aqui com o Luiz Carlos Prestes, a maior liderança comunista da história do Brasil. E ele ficou preso no meio da ditadura Vargas por cerca de dois anos sem ter contato com nenhuma pessoa. Ele saiu de lá ainda racional, não perdeu a racionalidade dele, mas foi feito com esse intuito, de enlouquecê-lo. Isso, aliás, está muito bem descrito na biografia O Cavaleiro da Esperança, escrita pelo grande Jorge Amado. Vou deixar os trechos selecionados desse livro, bem como de todos que eu citei aqui, que eu venho a citar, aqui no box de informações, recomendo bastante porque há muitas pepitas de ouro lá e aproveito o incêndio para pedir, se você puder e quiser, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do liste de livros aqui pelo YouTube. Aliás, uma curiosidade, essa ilha onde ficou, se a Alexander Selkirk, esse que, vamos dizer assim, foi a inspiração para o Robson Crusoe, hoje a ilha se chama Robson Crusoe. E, inspirado, então, nessa história real, o Daniel Defoe escreveu a história do Robson Crusoe. E qual é essa história? Bem, mas então, falando aqui, propriamente, da história do livro. Bem, o Robson Crusoe, ele é um personagem que é uma espécie, assim, de filho da classe média, né? O pai dele, aliás, faz uma descrição de uma classe média aqui no livro muito interessante, que, aliás, eu separei ali para o blog, que ele descreve assim, com palavras melhores do que eu vou dizer aqui. Mas, assim, não é muito interessante ser rico, você fica cobiçoso, fica avarento, você não se torna uma boa pessoa. Por outro lado, também não é bom ser pobre, você passa por muitas agruras, muitas dificuldades. Então, assim, o melhor é o caminho do meio, sabe? Nem passar agrura, nem ser tão rico, nem ser tão pobre. É melhor ali o meio. E você, meu filho, falando para o Robson Crusoe, você vai ter condições de seguir com essa vida aqui, permanecendo aqui com a gente e tal, mas o Robson Crusoe não quer isso. Ele não quer seguir o caminho lá que o pai imagina, de fazer direito e tal. Não, nada disso. Você, ele quer ir para o mar. E por que ele quer ir para o mar? Não é muito claro. Parece que ele tem uma comichão, é como se tivesse um imã que o sugasse para que ele fosse para o mar. Ele não é marujo, a família dele não é de marujos, e o mar, na época, vamos dizer assim, havia um risco envolvido muito, muito elevado, né? Porque você estava submetido a tempestades, você estava submetido a própria calmaria, porque a calmaria é um terror, né? Quando você não tem motor, né? Porque você fica parado no meio do mar. Você não fica fazendo nada, fica ali no calor, no ócio, e ali você fica submetido a uma série de doenças, a alimentação extremamente precária, o que também contribui para a ocorrência de doenças e de mortes. Você fica suscetível a ataques de piratas, onde você desembarca, você pode ser atacado por povos indígenas, né? Ou aborígenes. Vamos chamar de aborígenes, que eu acho que é melhor o termo. Que sejam hostis, né? Ou seja, são muitos riscos, né? Só para dar um exemplo histórico, na esquadra do Pedro Álvares Cabral, saíram de Portugal 1.500 pessoas. Eles aportaram aqui no Brasil, depois foram para as Índias e depois voltaram para Portugal. Chegaram em Portugal, 500 pessoas. E essa viagem ainda foi considerada um grande sucesso. Então, quando você observa esse tipo de coisa, olha, tem alguma coisa errada aí. E morreram muitas pessoas famosas. Bartolomeu Dias, estava nessa esquadra, morreu. O próprio Pedro Vasco Caminha, que escreve a carta aqui do achamento do Brasil, vamos dizer assim, né? Ele morreu no meio do caminho, atacado lá no meio do caminho por inimigos que queriam roubar ali os mantimentos deles. Então, assim, o mar, ele era uma coisa muito perigosa. Então, o próprio pai do Robson Cruz, vai destacar, não, meu filho, não faça isso e tal e tal. Por que isso? Você não precisa disso. O mar é para aquela pessoa que não tem nada a perder. Você tem o que perder. Você vai ter uma vida aqui digna, correta, justa. Para que você quer sair daqui? Qual é o motivo? Qual é a razão? Ficar tanto tempo longe, tanto tempo longe da família, se arriscando, se você nem precisa de recurso, não está, sabe, na hora do desespero, vamos dizer assim. Mas o Robson Cruzou é, fica pensando, quer, não quer, quer, não quer. Ele resolve ir, resolve navegar sem a bênção do pai. O pai diz para ele que nem o reconheceria mais como filho e vamos lembrar que é um mandamento, né, bíblico, né? Respeitar pai e mãe. Exatamente esse mandamento que o Robson Cruzou é quebra e ele vai interpretar, como eu afirmei, né, através do prisma teológico que ele dá em toda a sua vida, que foi o fato de ter desrespeitado essa ordem direta do seu pai é que vai fazer com que ele sofra tanto. Então, assim, logo na primeira viagem que o Robson Cruzou é faz, ele já pega uma tempestade, nessa tempestade ele quase se borra, né, aliás, é uma descrição muito interessante, muito vívida, né, o medo que ele sente, as pessoas não estão tão atemorizadas assim. Aí, na sequência, ele pega uma segunda tempestade, né, em outra viagem, já ia ser uma tempestade mais forte, mas ele tinha sentido tanto medo na primeira que ele nem sabia da diferença de gravidade entre a primeira e a segunda. E essa segunda, de fato, afunda o navio. E quando ele conta o que aconteceu para o capitão do navio, o capitão do navio fica exasperado, ele fica bastante chateado com aquilo, porque ele fala, não era para você ter vindo nessa embarcação se seu pai já disse para você não vir e se na primeira que você pegou, você já pegou uma tempestade. E o capitão também dá essa interpretação teológica e fala para ele, não volte ao mar, não volte ao mar. E se eu soubesse que você teria vindo com essa forma que na sua primeira viagem já tinha ocorrido uma tempestade, eu não teria te aceitado no meu navio. Então, ele já fica meio claro que a interpretação que ele está dando, ou seja, ele desrespeitou o pai, ele está indo para o mar e está, vamos dizer assim, contrariando os desígnios divinos. E a consequência vem a cavalo, né? Ou vem na forma de onda. A questão é que, vamos dizer assim, o Robson Crusoé, ele não se aquieta. Ele tem uma espécie de comichão que o atrai para o mar. Aliás, comichão nem é bem isso, é um fogo naquele lugar, entendeu? Ele tem um fogo, ele quer ir para o mar, nada vai constrangê-lo e ele acaba indo para o mar de novo. Porém, ele faz viagem que tem um belo retorno financeiro porque havia um risco muito alto, mas se tudo desse certo, ele conseguisse pegar o navio, ir lá, pegar os produtos, levar para outro lugar, vender, o ganho era enorme. E ele tem um ganho enorme com isso, fica até relativamente rico, fica fazendo planos e tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas, vamos dizer assim, está ignorando os desígnios divinos. Então, ele vai fazer outra viagem, o que acontece nessa viagem é que ele é capturado por turcos, ele é feito escravo e fica dois anos padecendo nessa escravidão. Ainda assim, ele não aprende que o destino dele não é o mar. Então, assim, ele consegue fugir, aliás, o relato da fuga dele é muito interessante, os meandros que ele se utiliza para fugir, e nesse momento dessa fuga que ele está com a embarcaçãozinha fugindo, um capitão português se encontra com ele, vai resgatá-lo, porque ele está com a embarcaçãozinha bem abandonada assim, e esse capitão português que é muito correto, muito íntegro, muito digno, resgata ele, pergunta o que aconteceu, ele descreve tudo que aconteceu, ele fala, não, não, você fica aqui com a gente e tal, protege ele, e esse capitão português está indo para onde? Para aquela que era uma das colônias de Portugal na época que era o Brasil, que ele chama aqui no livro, aliás, de Os Brasis. Então, o Robson Crusoe vem para o Brasil, é tão curiosidade nossa, né? Então, o Robson Crusoe, na medida em que ele havia feito uma viagem e havia conseguido uma quantidade boa de dinheiro, ele tinha deixado lá um capital na Europa, ele pede para mandarem uma parte desse capital, compra uma fazenda aqui no Brasil e começa a trabalhar. É um pouco estranho aqui, o relato aqui ficou um pouco inverossímil, porque ele fala que tem três pessoas na fazenda, ele, um servo e um escravo. E mais parece assim que ele está prosperando enormemente, está plantando e colhendo cada vez mais, plantando e colhendo cada vez mais. É um pouco estranho, três pessoas para uma fazenda, nem está dizendo aqui quem vai limpar a casa, quem vai cozinhar, quem nada e tal, só com três pessoas, você não vai conseguir fazer muita coisa, ainda tem o serviço doméstico, mesmo que seja dividido ali para um ou para outro, então assim, não haveria uma boa produtividade. Mas o fato é que descreve no livro que ele está enriquecendo, está crescendo e tal, cada vez as plantações são maiores, cada vez tem maior colheita, beleza. Aí o que acontece, os senhores de engenho ao redor têm o mesmo problema que ele, qual seja? A falta de mão de obra. Na verdade, não é o que faltava, também eles não queriam pagar para a mão de obra, seria muito mais fácil capturar escravos para trabalhar para eles. E ele sabe, por causa das histórias que o Robinson Crusoe descreveu, que ele viu a costa africana onde se capturam escravos. Ele passou por lá, naquele momento lá que ele foi capturado pelos turcos e tal, ele viu essa costa. Então ele já tinha comentado isso e os caras vieram, olha só, por que a gente não vai lá e captura os escravos também? E fazer esse tipo de viagem, esse tipo de investimento era muito oneroso na época, era muito caro. Então o que eles combinam? Olha, a gente vai dividir aqui os custos, vão entrar três pessoas pagando pela viagem e você vai ser, vamos dizer assim, o quarto elemento, porque vamos utilizar a sua experiência, você conhece o local e tal, então você viaja, faz a captura dos escravos e quando chegar aqui a gente divide em quatro, sendo que você não vai entrar com capital nenhum, você vai entrar só com a sua experiência e tal. e parece um negócio muito lógico, porque ele está entrando com dinheiro nenhum, quem está entrando todo o dinheiro são os outros, a questão é, ele tem que entrar com a própria vida, ele que está correndo risco, e isso ele depois vai se arrepender amargamente porque ele fala, poxa, eu estava me dando bem, eu estava crescendo, eu não precisava desse dinheiro, por que eu quis avançar tanto, por que eu fui tão ávido, por que eu fui tão ganancioso? O fato é que ele não seguiu, seguiu o seu desejo de ir para o mar e aí acontece o problema todo. E claro, com aquela contradição patente que ele sofreu quando foi escravizado, mas quando ele vai olhar para o próximo, o outro que vai ser escravizado, ele não está nem aí, é bem aquela visão bem burguesa mesmo, bem capitalista, que eu sofrer dói muito, agora o outro está sofrendo, eu não estou nem aí, estou cagando para o sofrimento alheio. E o que acontece nessa viagem é que o navio naufraga e no meio de um desespero, novamente, aliás, com algo descrito de maneira muito vívida, muito legal, ele acaba naufragando e todas as pessoas que estão no navio morrem, exceto ele. Ele chega lá naquela que ele vem ao cunhar de Ilha do Desespero, chega assim, arrasado, não sabe nem direito como chegou, chegou lá, sabe, uma situação bem crítica, bem caótica, acaba dormindo lá em qualquer lugar, estava assim, completamente arrasado. Quando ele levanta no dia seguinte, ele observa para o próprio desespero também que o navio em que eles estavam não afundou. Como o navio tinha, na verdade, encalhado e eles perceberam que o navio ia naufragar, eles desceram com botes pequenos para tentar fugir e nesse momento que ocorreu, vamos dizer assim, um morticínio generalizado. Mas eles achavam que o navio iria afundar, por isso eles tinham que sair do navio e de fato o navio veio afundar, mas não no momento. Eles poderiam ter ficado ali e todos teriam sobrevivido, mas infelizmente eles tomaram a decisão que acabou se mostrando errada. O fato é, como ele tinha, vamos dizer assim, tinha chegado lá na ilha e ele estava absolutamente sem nada, ele resolve que então eu vou voltar para o navio e vou tentar resgatar alguma coisa de lá, ver se tem alguém, como é que está. Então ele vai lá, tenta nadar, faz uma espécie de jangada, vai buscar as coisas e aí é uma coisa muito interessante e aliás muito importante, porque ele consegue resgatar muita coisa do navio. Ele vai pegando as coisas de pouco em pouco, não consegue pegar tudo até porque o navio já está parcialmente afundado, mas ele vai fazendo várias viagens, vai pegando ferramentas, ele acaba pegando sem querer sementes, ele pega armas, ele pega pólvora, ele pega velas, tudo que ele pode usar, de qualquer maneira, ele vai lá e pega e isso vai se mostrar indispensável para a sobrevivência dele na ilha. E mais uma vez, ele observa, Deus quis que eu sobrevivesse, Deus quis que aquele navio permanecesse lá, ele vai resgatando as coisas, vai resgatando, vai resgatando até que o momento quando ele levanta o navio já não está mais lá, ou seja, o navio definitivamente afundou. E aliás, dentre as coisas que ele acabou salvando, ele acabou salvando papel e tinta, na qual ele escreve boa parte do relato que está aqui posto, mesmo que de maneira resumida, por quê? Porque ele percebe que na ilha ele vai ter que racionar tudo, tudo ele raciona. E aliás, ele é bem metódico com isso, eu vou fazer aqui, eu vou pegar essa carne, eu vou não sei o quê, sabe? E aqui é o desenvolvimento assim, da parte que é a melhor do livro, que é ele tentando vivenciar na ilha. Ele que se diz pouco hábil, ele diz que nunca tinha manuseado uma ferramenta na vida, aliás, não faz muito sentido, que dizia lá que estava na fazenda, que só tinha três pessoas, então o que ele fazia na fazenda, ou como a fazenda iria prosperar se desses três um ainda não trabalhasse. Enfim, é uma incoerência aqui do livro, que muita gente acha que nem observa, acaba passando batido, mas o fato é que ele devagarzinho, ele começa se esforçando, correndo atrás e tal, ele começa a, vamos dizer assim, humanizar a ilha, porque ele vai lá, vai fazendo as ferramentas, ele tenta, vamos dizer, primeiro ele vai matando as cabras e bodes que estão lá na ilha, aliás, essas cabras e bodes obviamente não são animais nativos, não são animais ali, provavelmente em algum momento alguma embarcação passou por ali, deixou ali umas cabras e bodes, eles foram se reproduzindo, quando ele chegou já tinha um monte lá, isso é muito recorrente, aconteceu mesmo na história da humanidade, tem relatos disso, inclusive em ilhas aqui próximas ao Brasil que navegadores portugueses deixaram animais lá, e isso, aliás, já tem outro vídeo aqui no canal sobre o livro O Senhor das Moscas, vou deixar aqui nos cards também, e aconteceu a mesma coisa, só que lá nessa ilha são porcos, e você observa que obviamente não são porcos nativos, alguém acabou levando para lá. Então muito bem, ele começa a caça, ele vai caçando, vai caçando, vai atirando, depois ele começa a perceber, olha, se eu seguir assim eu vou acabar gastando muita pólvora, também não posso matar a mesma quantidade de animais, então ele vai de maneira muito interessante, aqui é uma descrição que eu vou te falar, realmente muito, muito boa mesmo, lembrando assim até aquelas melhores partes, por exemplo, do livro O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que já tem vídeo aqui no canal também, que é aquela parte que você quer saber, quer saber, você quer virar as partes sobre o que vai acontecer com ele, porque ele está aprendendo, ele está correndo atrás, ele está se esforçando, ele está apanhando, caindo, apanhando, caindo, levantando, aliás, a descrição dele não só é muito vívida, mas também é muito humilde, mostra as dificuldades dele, mostra como ele fracassa, mostra a tentativa e erro, e assim, ele não se porta de maneira soberana, de maneira eu sei, eu faço, eu aconteço, não, é uma coisa muito humilde, sabe, ele tentando, as interpretações dele, então assim, é muito interessante, e ele consegue, no fim das contas, colonizar a ilha, devagarzinho, com muita dificuldade, ele vai lá, consegue pegar umas cabras e bodes, especialmente quando são filhotes, e aí ele consegue fazer o que? Uma criação de animais, aí ele vai lá e faz um estábulo, faz um local, uma cerca, para aqueles animais ficarem ali dentro, como ele acabou pegando, até sem querer sementes, ele começa a plantar, ele vê que ele fracassa, vê que depois ele vai obtendo êxito, ele vai e faz uma plantação, ele tem uma enorme, enorme preocupação com a segurança dele, então ele vai, sempre querendo fazer uma espécie de residência, assim, de casa, que fosse uma espécie de forte, porque ele tem medo de alguém chegar, de um animal selvagem chegar, ele não sabe, o que tem lá na ilha, a ilha é enorme, e ele também não se distancia muito de onde ele chega, primeiramente, porque ali é onde estão as coisas dele, não dá para ficar transportando tudo, então assim, ele primeiro se preocupa muito e consegue construir uma fortificação que vai ficando cada vez mais segura, no meio dessa fortificação ele passa perto, quase que é esmagado, mas assim, é uma descrição muito vívida e muito interessante, e no meio desse caminho, a todo momento, você parece assim, será que agora vai chegar alguém? Será que agora? Será que, sabe? Porque, olha, a todo momento parece que há uma sombra oculta que está na iminência de se mostrar, porque ele tem medo, e parece assim, que a gente compra o medo dele também, compra a tensão dele, a despeito de, claro, ele ter os seus momentos de prazer, ele ter os seus momentos de sofrimento, ele parece assim, que se acerta com Deus, um dos materiais que ele acabou pegando no barco, foi uma bíblia, e aí ele, não, ele, vamos dizer assim, chega a bom termo, né, vamos dizer assim, se acerta, ali é o momento mais religioso que ele vive, ele mesmo admite isso, e assim, ele vai só progredindo, com muita dificuldade, ele fabrica pão, com muita dificuldade, por causa do leite, ele consegue fabricar alguns laticínios, ele vai fabricar vasilhames com barro, depois de muito, tentar ali o fogo, pra ver como é que ia deixar mais duro, ele chega a fabricar uma embarcação um pouquinho maior, mas ele não fez um bom dique seco, aí não consegue arrastá-la, mas ele só vai progredindo, até um guarda-chuva ele consegue fabricar, por causa do próprio sol, porque é muito intenso, o sol aqui, perto da América Central, perto da bacia do Orinoco, então o sol é muito intenso, ele que é branco, é muito branco em inglês, então ele tem que andar, quando ele vai andando, ele vai andando com guarda-chuva, ele tem que fazer roupas, então assim, no meio desse processo, você vai vendo a humanização do local, e a capacidade do default de criar, assim, um cenário muito bem feito, é muito vívido, sabe, muito meticuloso, você crê de fato que ele está passando por aquilo, parece de fato que é alguém que vivenciou esse tipo de história na vida real, e não como um romance, como é o caso, e o Robinson Crusoe só progrede, só vai melhorando, até que depois de passar longuíssimos, 24 anos na ilha, ele vê uma pegada na ilha, e aí, você imagina a situação dele, depois de 24 anos, ele não explorou toda a ilha, ele explorou até uma boa parte, assim, dela, mas não explorou toda, ele chegou até fazer uma espécie de casa de veraneio, vamos dizer assim, e numa dessas explorações, aquele armado e tal, ele vê a pegada, quando ele vê a pegada, né, ele fica louco, né, fica meio desesperado e tal, pode me atacar e tal, e aí ele depois fica pensando, não, talvez tenha sido eu que fiz aquela pegada, mas depois ele sabe, ele sabe que não foi ele, a pegada é de alguém, e aí ele, sabe, fica pensando, o que eu vou fazer e tal, e tal, até que ele consegue observar alguns aborígenes que foram até a ilha, e para fazer uma espécie de ritual macabro, acabaram sacrificando lá e comendo as pessoas que eles levaram ali para aquele ritual canibal, naturalmente ele fica aterrorizado com aquilo, porque ele pode ser um alvo, ele, vamos dizer, na medida em que ele progrediu, ele tem uma boa resistência na casa dele, mas muita coisa já não dá para defender mais, porque ele tem, por exemplo, uma criação de animais, então se chegar ali na criação de animais, vai pegar tudo dele, na plantação que ele fez com tanto cuidado, com tanto esmero, que ele tem que racionar, que ele tem que tomar cuidado, plantar em certa época do ano, é no sol, é numa encosta, onde é que ele vai plantar, todo aquele cuidado, pode ser, a pessoa pode chegar lá e devastar tudo, então assim, ele fica desesperado, e a partir daí, a vida dele na ilha é muito tensa, porque ele não sabe o que a qualquer momento pode de fato alguém chegar e matá-lo, então ele fortifica ainda mais uma residência que já era bem fortificada, e ele fica, vamos dizer assim, nesse estado de alerta o tempo todo, daí em diante o estado dele é muito tenso, e de fato parece que é iminente, que em algum momento ele vai encontrar com aqueles aborígenes, com aqueles canibais. E é interessante, porque ele faz os piores pensamentos, quer matá-los, ele tal, ele vai, vou fazer, vou acontecer, não vou deixar aquilo acontecer, faz vários planos, eu posso matar tanto, comer a arma, eu mato tanto, antes de eles chegarem em mim, tal e tal, até que ele faz uma reflexão, que é um dos raros momentos aqui no livro, em que ele não tem uma visão etnocêntrica, essa passagem, nessa edição aqui da Zaha, fica entre as páginas 202 e 204, um dos raros momentos assim que não é etnocêntrico, que não é colonialista, que não é imperialista, ele vai dizer o seguinte, aliás, até por um prisma teológico, ele vai dizer, olha, Deus quis deixar essas pessoas fazerem isso, Deus quis que eles não chegassem a ter conhecimento da verdadeira religião, é claro, todo credo pensa isso, a verdadeira religião é minha, o resto é superstição, então, Deus que quis, que eles vivessem assim, que não conhecessem a palavra ainda, então, eu vou me miscuir aqui, eu vou me misturar, eu não estou sendo, sabe, muito arrogante, deixa eles, eles vão ter o momento de conhecerem a verdadeira palavra, e aí poderem se aproximar de Deus, e aí ele decide, então, depois disso, depois de muito, muito sopesar o assunto, ele vai dizer o seguinte, olha, eu não vou me envolver, eu não vou salvar ninguém, não vou matar ninguém, eu vou ficar aqui na minha, se acontecer deles virem para o meu lado, aí eu vou me defender, e de fato isso acontece, ele estava lá, numa dessas expedições dele, estava observando o que acontece, e um dos que seriam devorados pelos canibais, acaba fugindo para o lado dele, quando vem para o lado dele, ele fala, então eu vou defender esse cara, não vou deixar eles matarem ele não, e aí ele defende, ele mata as pessoas que o estão perseguindo, e aí esse personagem ele vai designar de sexta-feira, por quê? Porque sexta-feira foi o dia que ele encontrou, e essa dupla, Robson-Cruzwell e sexta-feira, é uma dupla muito conhecida da história da literatura, o Robson-Cruzwell demorou 24 anos para encontrar uma pessoa e conversar com ela, e foi sexta-feira, e aliás, aqui, mas aí já voltou toda a visão colonialista, imperialista que ele tem, e vamos dizer assim, uma das formas mais fáceis de você facilitar a sua argumentação, é você jogar o outro como um argumento, vamos dizer assim, muito frágil, muito fútil, muito, sabe, então assim, quando ele encontra outras pessoas aqui, que são aborígenes, que são indígenas, claro que eles teriam que ser canibais, para mostrar o Robson-Cruzwell como o racional, o esclarecido, o de boa religião, o que vai levar a humanidade, o que vai levar a racionalidade para esses povos inferiores e tal, claro, então isso facilita, outra coisa, quando o Robson-Cruzwell, vamos dizer assim, salvo, sexta-feira, o sexta-feira como método de retribuição, ele põe a cabeça embaixo do pé do Robson-Cruzwell, para dizer que vai ser um escravo dele, ou seja, ele implora para ser escravizado, o que vai ser, na verdade, se não outra coisa, se não uma justificação da escravidão, que eu reitero, quando era ele o escravizado, era injusto, quando é escravizar outras pessoas, aí não, aí está tudo correto, é uma ideia bem burguesa, aliás, a gente compreende isso, é uma coisa que eu já até citei no vídeo, para a ideia, a formação do homem grego, tem vídeo aqui no canal, é uma ideia do Marx, que depois é evoluída, vamos dizer assim, é desdobrada pelo Teodoro Adorno, que a arte, vamos dizer assim, é uma forma como se plasma, como se materializa, como se objetiva a realidade, então a arte, ela não vai estar dissociada da sua realidade, ela vai ter ali, algum tipo de, vamos dizer assim, de reflexo, e era um período de colonialismo, bastante evidente, a Inglaterra tinha várias colônias, o próprio Brasil era uma colônia de Portugal, então isso está bem refletido aqui na obra, mas o Daniel Defoe que ele faz, vamos dizer assim, humanizar, ou dar uma sensibilidade, ao próprio Robson Crusoe, o Robson Crusoe trata o Sexta-feira, com todo o respeito, com todo o carinho, quer ensinar, e faz, vamos dizer assim, em relação ao Robson Crusoe, quase que a mesma postura de Deus, em relação aos seres humanos, ou seja, ele nomina as coisas para o Sexta-feira, ele ensina o idioma, ele ensina a verdadeira religião, ou seja, ele vai humanizando o Sexta-feira, trazendo-o para a civilização, e essa subserviência do Sexta-feira, ela chega a ser até um pouco caricatural, e aí vão vir os acontecimentos mais do final do livro, não vou detalhar aqui, mas o próprio título do livro, dizer que ele sairia da ilha, mas o final da estada dele na ilha, a saída dele, os acontecimentos a posteriori disso, eu particularmente não gostei, achei que o nível caiu muito, mas muito mesmo, teve uma parte que foi até muito boa, como eu falei, lembra lá o livro O Conde de Monte Cristo, mas depois não ficou legal não, a queda assim foi abrupta, e aliás, esse livro tem duas continuações, mas esses livros quase ninguém conhece, não sei nem se foram traduzidos, porque dizem que o nível é bem mais baixo, então tem uma espécie de Robson Crusoe 2 e 3, em que aliás, ele volta a essa própria ilha, e assim, para fazer um balanço, o livro é uma espécie de tributo ao individualismo, tributo ao esforço, tributo a Deus, é uma espécie de autobiografia espiritual, ele é uma espécie de livro do imperialismo, do colonialismo, vai lembrar aliás, o Rudyard Kipling, com seus livros da selva, O Conto de Mogul e Outras Histórias, tem vídeo aqui no canal também, em que um autor acaba fazendo uma defesa política dos ideais que o seu governo professa, apesar que o Rudyard Kipling, ele é mais lesivo, ele é mais nocivo, vamos dizer assim, o Daniel Defoe aqui, acaba acontecendo a coisa de maneira mais natural, porque aquilo que ele retrata aqui, de fato, era como era o mundo, o Rudyard Kipling não, havia um interesse particular, uma opção pelo fascismo um pouco mais aberta, enquanto que o Daniel Defoe, ele está, de fato, sendo uma espécie de opinião média. A ideia aqui no livro é muito constante, a ideia de, vamos dizer assim, que seguindo os designios divinos, trabalhando, se esforçando, você vai progredir economicamente. Aliás, essa ideia, vamos dizer assim, um pouco levada a uma hipérbole, ela é desdobrada muitos anos depois pelo Max Weber, vai pensar ali que a contribuição que a religião teria dado ao desenvolvimento do capitalismo, eu já tratei desse assunto aqui no vídeo sobre o capital volume 1, se não couber aqui nos casos, será aqui no box de informações, uma ideia que tem vários problemas, então lá no vídeo já expliquei um pouco melhor. Mas assim, a ideia constante aqui no livro, de que seguindo os ideais divinos, e trabalhando, se esforçando, se esforçando, a gente vai prosperar, ela é bastante presente. mas ela tem contradições também, porque, por exemplo, ele vai trabalhar e vai prosperar, mas a primeira coisa que ele faz quando tem oportunidade é pegar um escravo. Quer dizer, o escravo se for trabalhar, ele vai prosperar? Então assim, tem esse problema do imperialismo, do colonialismo, muito, muito grave aqui também. Aliás, uma coisa que me lembrou aqui na leitura desse livro, Humberto Eco, uma vez em uma entrevista, ele disse que quando uma pessoa vive 75 anos e não leu, ela viveu 75 anos, ela tem essa experiência, mas se ela leu ao longo da sua existência, ela viveu muitas experiências. E a arte, ela tem esse aspecto, porque nós temos a nossa individualidade e nós temos a alteridade, ou seja, aquela capacidade de se abstrair e tentar se posicionar no local da outra pessoa. E todas as vezes que nós estamos lendo alguma coisa, nós estamos fazendo isso, vendo através dos olhos de outrem. Então assim, essa ideia desse livro é muito interessante porque nós observamos através da alteridade, ou seja, olhando a partir dos olhos de outra pessoa, que está vivendo uma completa individualidade. Porque esse aqui, vamos dizer assim, é o livro do individualismo, aquela pessoa que ficou 24 anos sozinha padecendo lá numa ilha, ou mais bem dizendo, na ilha do desespero. Então acho que esse livro margeia alguns conceitos de maneira muito interessante. E é um livro que influenciou as mais variadas obras, como o Senhor das Moças, que eu já citei aqui também, mas o Tarzan, a série Lost, a incrível e fascinante história do Capitão Moro, que tem vídeo aqui no canal também, o filme Náufrago, etc, etc. E a última coisa que eu gostaria de destacar é que essa edição aqui que eu li, existem várias e várias edições do Robinson Crusoe, mas ela é dos clássicos a ar, e assim, não precisa nem dizer, todos os clássicos a ar que eu li aqui, as edições são muito caprichadas, muito, muito bem feitas, com notas, com explicações e tal, e eu recomendo que essa edição aqui, que as a ar sempre acertam, é sempre uma edição muito cuidadosa. Então assim, é um livro que tem várias virtudes, você quer ler, você lê rápido, especialmente assim, vamos dizer, uns 3 quartos dele, uns 75%, é uma leitura muito dinâmica, você lê muito rápido, só o final que não é tão interessante, ainda assim é um bom livro que eu recomendo. Mas naturalmente, o que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião, eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro Robinson Crusoe, já viu alguma daquelas versões, um pouquinho menorzinhas que passam para as crianças? Conhece algum outro livro do Daniel Defoe? Comenta à vontade aqui embaixo, é isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu! Tchau, valeu! Tchau, valeu! Tchau, valeu! Tchau, valeu! Tchau, valeu!